E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Ó, vamos lá, Cláudio. Estamos aqui na conta do Pits Pits. Ele depositou aqui no CSGO.net. R$ 100,00, virou R$ 130,00. Ele pediu para a gente tentar fazer um profit para ele. Ele pediu para a gente dar uma olhadinha aqui na Steam, o inventário dele. Ô, Pits Pits. Ah, você já tem. Eu ia falar justamente dela, eu ia falar da Imperial Play. Show! Mano, você tem um inventário roxo bem bonito. Completinho. O que eu vou tentar fazer para tu é pegar uma outra faca roxa, fechou? Você tem a Falcon. Dá para tu colocar a Falcon de um lado e a outra faca roxa que eu vou tentar ganhar para tu do outro lado. Mano, eu vou tentar ganhar para ele uma Talon Ultra Violet de maluco. Drac Dacla. Eita, ele meteu mais 50 doll. Ele meteu mais 50 doll. Está com R$ 195. Vou ganhar uma Talon Ultra Violet para ele aqui de maluco, velho. Estou aqui com 0,91% tentando fazer o profit para o Pits Pits. Paulo, não olhe o Proveble Fair para não ter um treco. Aí você já me deixou meio em choque. Veio um muito próximo. Eu não vou nem olhar. Não quero nem saber, velho. Vamos querer pagar, vamos. Então, paga! Está lá, irmão. O inscrito Pits Pits depositou R$ 150 usando o cupom CALV e falou. Na verdade, ele depositou R$ 100, depois ele colocou mais R$ 50. Aí, no total, R$ 150. Virou R$ 195 por causa do cupom CALV. Falou, Saulinho. Tenta fazer um profitzinho para mim, por gentileza. Está lá, Pits Pits. Toma seu Talon Ultra Violet, irmão. E agora, o que você quer que eu busque? Pegamos uma Talon aqui, já dobramos e mais. Dobramos e mais o valor que você depositou. Depositou R$ 150. Ah, M4A1 roxa. Legal, ele pediu M4A1 roxa e eu já tenho exatamente uma na cabeça. Tem duas opções, a Black Lotus ou a Decimator. Decimator. As duas são bem legais. Black Lotus. Ó, chegou a Talon. Já até aceitou lá a Talonzada. R$ 2.161. Vou tentar pegar uma Black Lotus. Ai, que beitada. Ai, o Elbeitas. Então, toma. Aí. Ah, que beleza, né? Dei o tiro justo na hora que ia pagar com pouco. Ih, aí ela não está disponível. Tá bom, mano. Eu queria que essa daqui estivesse disponível. Eu vou deixar ela aqui. Você pega ela depois. Mas, ó. No total, ele depositou R$ 150. A Talon é R$ 2.161. R$ 433 com mais R$ 45. Mano, ele ganhou R$ 480, mais ou menos, com o depósito dele de R$ 150. Coloquei mais R$ 50. Meu Deus, o Pitspits depositou mais R$ 50, ele falou. Mas, e aí? Como é que nós vamos fazer? Um R$ 1 mesmo? Não, eu vou na mais barata. A meta é pegar essa porra. Paulo, tu está sem a extensão? Tamo com a extensão. Será que essa M4 só vem no... Ei! Tô achando que ela não vem de jeito nenhum, Sal. Eita! Fipar R$ 65 dólares pra tentar pegar uma M4 de 29 dólares. Nem responde ele, Clube. Deixa ele achar que nós estamos na merda. Não, nem... Acabou de começar a seguir a live. Pô, mas essa M4 aqui realmente está a bala, mano. 93 é putaria, né? 93. Teve um ali, 93. Estava mais barato depositar na Steam e comprar. Não, mas ele depositou 200 dólares. Ele não teria conseguido comprar uma Talon, não, velho. Dá o tiro, foda-se. É, o problema está aqui, ó. O problema está aqui. Não quer vir, não quer vir, não quer vir. E veio. Veio na marra! Veio na marra! E agora dá pra gente trocar essa outra M4 que a gente já tinha pego pra ele? Ah, tu não tem Zig Zower roxa. Acho que é uma das poucas que falta pra completar seu inventário roxo. 207 reais a SG e 134 reais. Ah, e ainda veio testado em campo a mais barata que eu achei que ia vir a mais merda. Veio testado em campo que é good. Porra, nice, nice. Então, no final das contas, guys, ele depositou 200 dólares e a gente conseguiu profitar pra ele isso aqui. 2.503 reais. 502 dólares. Ele depositou 200. Profitamos 502 dólares pra ele. Parabéns, meu querido. Espero que você tenha gostado. Agora vamos ver as suas skins dentro do jogo. Talon Ultraviolet, toma. Essa talon tem que ser chave. Pior que ela é a mais cara. Do Profit que a gente fez das 3 skins, ela é a mais cara e veio com mais facilidade, né? Aquele negócio, é a sorte. M4A1S Lotus Negra e a SG Ultraviolet Nova de Fábrica. Legal, hein? Tamo junto, Pits Pits. É nóis. Obrigado por ter depositado usando o cupom do Saulinho. Chama! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.